Estou a jogar um lobby no Roblox, se tu mais quer jogar comigo. É um lobby estético que eu encontrei aqui. Já estou na fase número 23. Eu sou muito pró, eu passo muito rápido. Agora eu estou a fazer um desenho. Olha, eu estou a fazer desenho de uma casinha, uma árvore. Está bem bonito, ó. Vou fazer o telhado. E agora vou fazer o sol. Ficou muito bonito. Tenho que mostrar para a mãe. O meu desenho está bonito, não é, Aurora? Está sim, Tomás, bem fofinho. Principalmente a árvore, eu adorei. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos viajar para Espanha. E vai ser uma viagem de carro, então espero que vocês gostem. Agora eu estou aqui a organizar a minha mala, então acompanhem-me aí. Eu vou utilizar essa mala aí, azulzinha. Azul, turquesa, nem. Sei lá. Para colocar as coisas de skincare, produtos de higiene, óculos, assórios, tudo. E aquela ali, maior, vai ser para colocar as minhas roupas. Este foi o resultado da mala pronta e eu acho que ficou bem organizada. Então, já que eu já terminei a minha mala, vou ver a das crianças, porque deixa lá a mala. Vamos ver se eles puseram alguma coisa dentro, pelo menos. Nem que seja um brinquedo. Crianças, vocês só puseram duas peças de roupa ali. É, mãe. Mas olha o meu desenho, está bonito, né? Está sim, Tomás, mas vocês deviam estar a fazer a mala, né? Nós temos que ir, daqui a bocado. Mas enfim, ai, eu faço para vocês. Pronto, fiquem aí a brincar. Ai, ai, essas crianças. Mas enfim, colocamos aqui as roupinhas, então. Vou colocar uns brinquedos. Se eles não fizeram, agora eu é que sei, né? Eu é que meto os brinquedos que eu quero. Vou colocar esses fidgets, sei lá. Tangle, blushes. Vou ver ali as coisas da Lisa também. Pôr ali brinquedo ali à noite, para ela. Onde é que está? Está ali em cima, ok? E também vou colocar as coisinhas da Lisa, né? Fraldas, biberão, tudo. O resultado foi este, então bora acordar a Lisa. Oi, linda. Está tudo bem? Hoje vamos de férias. Crianças, fiquem aí com a vossa irmã, que eu vou ver o que é que falta nas malas. Então, deixa eu abrir aqui os óculos. Cadê a caixa, né? Ai, eu estou bem nervoso, porque vai ser uma viagem longa. Ó, já são três e meia e... Ai, tenho que fazer a mala. Então, vou colocar as minhas skincare, os produtos para o rosto e as roupas, escovas de dentes. Pronto. Acho que está tudo, né? Está aí o resultado. Acho que ficou bem organizado, então bora lá. Aurora e Tomás vão à casa de banho, porque senão depois vão ter vontade de educar. Não, vamos parar. Ai, finalmente vamos fazer uma viagem longa de carro. Eu adoro. Estou bem ansiosa. Deixa secar as mãos e vou ver alguma coisa. Olhem, é melhor irmos andando. Desliguem a televisão e bora para o carro. Peguem nas malas. Não se esqueçam de nada. Bora, crianças. Ponham as malas todas no sítio ali. Muito bem. Sentem-se. Podem tirar o que quiserem das malas. Táblites, cadernos, brinquedos. Bora lá, gente. Mais uma viagem. Vai começar. E vou arrancar. Tirem aí das malas que vocês querem, brinquedos, coisas que eu vou começar a andar. Vejam se não se esqueceram de nada, porque vamos arrancar. E se esquecerem de alguma coisa, não vamos voltar para trás, tá bom? Então, bora lá. O que é que estás a ver, Aurora? Estou a ver mais um episódio da Peppa. Eles estão a comer num restaurante de panquecas. É super divertido. Queres ver, Elisa? E vou fazer panquecas na mesa de vocês. Estou super ansiosa para a viagem. E acho que vocês também. Eu já postei um story no Instagram. Olha, está super bonito aqui no carro. E quem não segue aí o Instagram, vai já seguir, porque é uma forma de vocês estarem mais em contato comigo. E também eu posto stories quase todos os dias sobre Toca. Então, bora continuar. Pai, pai, coloca aí uma música para ser mais divertido. Concordo, pai. Mete, por favor. Ok, crianças. Vamos ter uma música. Pai, eu estou com fome. Podes parar em algum lugar para nós comermos? Sim, por favor. Ok, tudo bem. Por acaso, já está na hora de lanchar. Que tal eu parar no McDonald's? Sim, por favor, pai. Para no Mac. Por acaso, também me está a aprecer McDonald's. Vou ver aqui no GPS qual é o mais próximo. Pronto, só o VV e um que eu paro já. Então, gente, aqui já tínhamos ido ao McDonald's. Fomos no drive-thru mesmo para comer no carro. E já estávamos quase a chegar a Espanha. Estávamos mesmo na fronteira de Portugal e Espanha. E as crianças super contentes a comer, né? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como este vídeo foi só de viagem, depois irei postar os outros episódios. Então, ativem o sininho para não perder nenhum. E sigam a nossa rede de vizinha, que eu sou o Vivos falou durante o vídeo, para não perder detalhe nenhum da nossa viagem. Então é isso. Até um próximo vídeo e tchau!